Surpreender 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 Culpa 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 Susto 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 Consciente 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 Dificuldade 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 Estabucer 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 Idioma 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 deslizado 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 arremesso 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 Parlamento 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 Surpreender Surpreender Culpa Culpa Susto Susto Consciente Consciente Dificuldade Dificuldade Estabelecer Estabelecer Idioma Idioma Deslizar Deslizar Arremesso Arremesso Parlamento Parlamento Preço 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 Charme 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 Molhado 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 Criança 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 Superação 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 Suparação Mascarar 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 Grito 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 Aceita 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 Equipamento 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 Herói 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 Preço Preço Charme Charme Molhado 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 Criança Criança Suparação 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 Mascarar 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 Grito 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 Aceita 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 Equipamento 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 Herói Herói Resgatar 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 Que sonho Cachorro 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Bekoc 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 Noche Noche Pequeno 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 Honestidade 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 Ego 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 Oficina 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 Rápido 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 Resgatar Resgatar Cachorro Cachorro Nave espacial Nave espacial Tacote Tacote Nós Nós Pequeno Pequeno Honestidade Honestidade Ego Ego Oficina 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 Rápido 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Ate 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 Sofra Sofra Nuvem Nuvem Marizo Todos Arma de fogo Arma de fogo Calma 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 Oxigênio 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Apoio Suporte Apoio Suporte Até 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 Sofra 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 Nuvem 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 Marido 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 Todos 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Calma Calma Oxigênio 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 Um negócio Um negócio Um negócio Imaginação 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 Expedição 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 Profundo Marinho 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 Morto 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 Nascimento 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 Exatamente 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 Deixei 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 Massa Parceiro 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 Imaginação 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 Expedição 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 Profundo 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 Marinho 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 Morto Morto Nascimento 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 Exatamente 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 Deixei 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 Parceiro 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 Parece 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 Planeta 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 Quanto 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Permanecer 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 Qualidade 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 Fraco 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 Afiado 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 Resposta 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 Luva 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 Parece Parece Planeta Planeta Conto Conto Assine com a cabeça Assine com a cabeça Permanecer Permanecer Qualidade Qualidade Fraco Fraco Afiado Afiado Resposta Resposta Luva Luva Sorriso 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 Crescimento 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 Indicar 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 Perigo Prigo 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 Balão 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 Piloto 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 Destruir-se 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 D D D D D Levantar 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 Postar 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 Sorriso Sorriso Crescimento Crescimento Indicar Indicar Perigo Perigo Balão Balão Piloto Piloto Destruir-se 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 Levantar 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 Postar 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 Basketball 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 PÉ Isto 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 FADA 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 RELÓGIO 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 STRONDO 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 Estrondo Estrondo Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Microfone 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 Casamento 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 Importam 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 Basketball Basketball Pé Pé Isto 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 Fada Fada Relógio Relógio Estrondo 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 Mais velho Mais velho Microfone 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 Casamento Casamento Importam Importam Miseravel 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Poluição 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 Despacho 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 Turista 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 Sexta, sexo, 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 geneticamente, geneticamente, geneticamente. Geneticamente, mensagem, 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 mensagem. A faculdade A faculdade A faculdade Para 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 Miserável 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 A não ser que A não ser que A não ser que Poluição Poluição Despaixo Despaixo Turista Turista Sexo Sexo Geneticamente Geneticamente Mensagem Mensagem Faculdade 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 Para 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 Cidadão 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 Explosão 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Sombrio 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 Unir 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 Linha 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 Trigo 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 Coleção 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 Desenhar 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 Cidadão 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 Assustador Assustador Explosão 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Sombrio 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 Unir 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 Linha 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 Trigo 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 Coleção 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 Desenhar Desenhar Helicóptero Engraçado 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 Laço 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 Trimestre 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 Automóvel 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 Presente 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 Transmissão 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 Dispositivo 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 Ordenar 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 Multidão 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 Helicóptero Helicóptero Engraçado Engraçado Laço Laço Trimestre Trimestre Automóvel Automóvel Presente Presente Transmissão Transmissão Dispositivo 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 Ordenar Ordenar Multidão Multidão Comprimido 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 Silencioso 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 Alvorcer 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 Graduado 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 Assistência 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 Piedade 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 Evita 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 Frumiga 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 Cicarde P Cicarde P Cicarde P Cicarde P Aldeia 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 Comprimido Comprimido Silencioso 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 Alvorcer 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 Graduado Graduado Assistência 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 Piedade Piedade Evita Evita Formiga 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Aldeia Aldeia Valioso 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 Eleição Eleção 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Pressa 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 Dimit 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 Limit Nem 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 Clientes 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 Favor 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 Poeta 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 A A A A A A A Valioso Valioso Eleção 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 Top 1 Top 1 Top 1 Pressa Pressa A Dimit Dimit attitude Limite. Nem. Nem. Cliente. Cliente. Favor. Favor. Poeta. Poeta. A. A. Leão. 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 Suspiro. 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 Osso. 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 Nos. 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 Posso. 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 Solteiro. 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 Falta. 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 Experimentar. 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 Célula. Célula. Célula Célula Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Leão Suspiro Suspiro Osso Osso Nós Nós Posso Solteiro Solteiro Falta Falta Experimentar 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 Célula Célula Meio ambiente Meio ambiente Frequência 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 Reserva 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 Falha 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 Campanha 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 Olavo 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 Gurjeta 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 Arma 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 Propósito Diferente 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 Golf 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 Frequência 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 Reserva 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 Falha Falha Campanha Campanha Olavo Olavo Grugeta Grugeta Arma Arma Propósito Propósito Diferente Diferente Golf Balanço 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 Prova 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 Trancar 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 Arquiteto 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 Esperança Esperança Poluir 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 Prejuízo Prejuízo Elektro Pejuízo Page Energia Polgaz 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 Inferior 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 Balanço Balanço Prova Prova Trancar Arquiteto Arquiteto Esperança Esperança Poluir Poluir Prejuízo Prejuízo Energia Energia Polgar Polgar Inferior Inferior Atenção 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 Continente 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 Pas de todos Pastoote 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 Vidro 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 Explorar 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 Dor 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 Se 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 Sangue 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 Galão 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 Amostra 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 Atenção Atenção Continente Continente Pastote Pastote Vidro Vidro Explorar Explorar Dor Dor C C Sangue Sangue Galão Galão Amostra Amostra Princesa 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 Guia 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 Engenharia 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 Ferir-se 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 Responder 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 Intentar 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 Traço 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 Cajado 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 Corrigir Desempenho 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 Princesa Princesa Guia Guia Engenharia Engenharia Ferir-se Responder Responder Intentar Intentar Traço Traço Cajado Corrigir Corrigir Desempenho Desempenho Uma 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 Geleia 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 Gravida 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 Enigma 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 Caverna 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 Passatempo 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 Golpe 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 Rã 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 Uma Uma Jeléa Jeléa Grávida Grávida Enigma Enigma O O Caverna Caverna Dê-do-Pé 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 Passatempo 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 Golpe Golpe Rã 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 Entirar 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 Ferro 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 Trabalhos 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 Condição 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 Metade 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 Aranha 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 Fabricante 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 Negligência 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 Bem-o Bem-sustido 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 Bill Metro 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 Metrol Metrol Enterrar Enterrar Ferro Ferro Trabalhos Trabalhos Condição Condição Metade Metade Aranha Aranha Fabricante Fabricante Negligência Negligência Bem-sucedido Bem-sucedido Metrol Metrol Solgave 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 JOALHERIA 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 MARINHEIRO 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 REFRIRS 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 DROGA 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 NOMEAR 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 JARRO 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 Latido 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 Completo 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 Fancho 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 Salgado Salgado Joalharia Joalharia Marinheiro Marinheiro Referir Referir Droga Droga Nomear Nomear Jarro 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 Latido Latido Completo Completo Faço Faço Pia 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 Jardins Lógico 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 Capítulo Posição 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 Mudança 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 Pombo 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 Gerente 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 Sério 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 Lida 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 Pia Pia Jardim zológico Jardim zológico Jardim zológico Bastante Bastante Capítulo 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 Mudança Pombo Pombo Gerente Gerente Sério Sério Lida Lida Hospedeiro 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 Morte 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 Lixo 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 Fábula 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 Também 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 Embrujo 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 Vida 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 Ano 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 Devidamente 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 você 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 hospedeiro hospedeiro morte morte lixo lixo fábula fábula também embrulho embrulho vida vida ano ano devidamente 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 você você erros 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 único 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 sucesso 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 pele pele Pelo Pelo Cabelo 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Submarino 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 Sobre 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 Macaco 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 Educado 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 Arroz Arroz Único Único Sucesso Sucesso Pele Pele Cabelo Cabelo Cópia de Cópia de Submarino Submarino Sobre 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 Macaco Macaco Educado Educado Aro 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 Du 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 Frase 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 Concha 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 Em 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 Público 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 Romance Reescrever 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 Brilho 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 Do Frase Frase Concha Concha Em Em Público Público Romance 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 Reescrever 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 Brilho 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 LOUCO LOUCO AGORA 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 RELATIVO 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 BRILHANTE 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 DOENÇA 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 CORRIDA 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 CHEIRO 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 CIRCUM 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 TÓPICUM TÓPICO 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 CÂMRA CÂMRA Câmera Câmera Agora Agora Relativo Relativo Brilhante Brilhante Doença Doença Corrida Corrida Cheiro Cheiro Círculo Círculo Arranjo Arranjo Tópico Tópico Câmera Câmera Conchão 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 Passeio 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 Borda 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 Favorito 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 Orama 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 Aceitar 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 Libra 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 Confundir 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 Mês 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 Hora 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 Conchão Conchão Passeio Passeio Borda Borda Favorito Favorito Crito Grama Grama Aceitar Aceitar Libra Libra Confundir Confundir Mês Mês Hora Hora Função 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 Realmente 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 Padronizar 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 Selvagem Selvagem Regra 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 Amedrontar 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 Tela 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 Placa 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 Precisar 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 Mosca 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 Função 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 Realmente Realmente Padronizar Padronizar Selvagem 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 Regra 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 Amedrontar Amedrontar Labo Tela Screen Tela 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 Placa Placa Planes Placa 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 Mosca Mosca Reclamar 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 Colocar 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 Medicum 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 Quer 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 Esfarrapado 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 Respirar 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 Justa Justa Definitivamente 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 Onça 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 Concentrado 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 Reclamar Reclamar Colocar Colocar Médico Médico Quer Quer Esfarrapado 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 Respirar Respirar Justa Justa Definitivamente 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 Onça Onça Concentrado 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 Fônje Róda Róda Roda, dobra, 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 dobra. Placão, dobra, 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 Tradicional Aventura 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 Ilha 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 Clima 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Nenhum 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 Folha Folha Roda Roda Dobra 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 Plação 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 Tradicional Tradicional Desta Aventura Juarez Esboço, projeto. Nenhum. Nenhum. Livro. 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 Projeto. 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 Suavemente. 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 Cheveiro. 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 Recibo. 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 Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Transiunte. 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 Divicar. 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 Do mar. Do mar. Do mar. Do mar. Vela. 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 Livro. Livro. Projeto. Projeto. Suavemente. Suavemente. Chuveiro. Chuveiro. Recibo. Recibo. Interpretar mal. Interpretar mal. Transiunte. Transiunte. Divicar. 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 I I I I Estado 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Órgão 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 Reciclado 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 Ovelha 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 Mundo 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 Carimbo 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 Tentativa 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 Curioso 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 I I Estado Estado Jardim da Infância Jardim da Infância Órgão Órgão Reciclar Reciclar Ovelha Ovelha Mundo 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 Carimbo 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 Tentativa Tentativa Curioso Curioso Avançar 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 Juntos 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 E futuro E futuro E futuro E futuro Abuso 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 Contiúdo 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 Relação 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 Salto 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 Amizade 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 Força 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 Discar 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 Avançar Avançar Juntos 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 Futuro Futuro Abuso Abuso Contiúdo 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 Amizade Força Força Discar Discar Tudo 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 Diretor 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 Engenheiro 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Convite 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 Negativo 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 Científico 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 Habilidade 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 Toro 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 Necessário 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 Tudo 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 Diretor Diretor Engenheiro Engenheiro Para trás Para trás Convite Convite Negativo 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 Científico 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 Habilidade Habilidade Toro 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 Necessário 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 Bastão 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 Destajinho Desajun Desajun Departida Partida 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 Refeição 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 Servição Discordar Descordar Discordar 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 Interruptor 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 Lembrar 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 Humor 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Chocar 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 Bastão Bastão Desajo Desajo Partida Partida Refeição Refeição Descordar Descordar Interruptor Interruptor, lembrar, lembrar, humor, humor. Descanse em paz, descanse em paz. Chocar, chocar, poder, 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 característica. Característica, visita. 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 Agência. 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 A advertir. A advertir. A advertir. A advertir. Representar. Representar. representar representar palácio 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 superfície 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 desenvolvimento 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 rudo 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 poder poder característica característica visita 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 agência agência advertir advertir representar 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 palácio palácio superfície 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 desenvolvimento 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 rudo 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 orgulho 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 Atraente Membro Membro Cooperação 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 Sensato 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 Compartilhar 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 Esboço 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 Separado 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 Orgulho Orgulho Lixo 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 Atraente 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 Membro 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 Cooperação 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 Sensato 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 Cooperação Compartilhar 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 Esboço Esboço Perto Perto Separado Separado Prisão 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 Pensar 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 Siena 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Oriental 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 Que 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 Contemplar 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 Genético 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 Venir 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 Opinião 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 Prisão 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 Pensar Pensar Siena Siena Em direção a Em direção a Oriental Oriental Que Contemplar Contemplar Genético Genético Reunir Reunir Opinião Opinião Reunir 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 Reunir